Devolve no Feitosa, entrega pra Dudu. Gira a bola, segura a bola, olha a chance e o gol! Gol! Xeré levantou demais, dá certa jogada, a bola fica com o Sport Futuro, olha o chute de longe! E Xeré, foi na individual, achou o passe na entrada da área, olha a bola batida, defendeu, deu o Duque! Então bola pra ele, domina, divide com a marcação, Wellington, ganhou ali de fundo, chute cruzado, perigoso. Desce com o Wellington, pra Juninho, pisou, tirou a marcação, bateu pro gol, na trave! Esquentou, viro na cobrança, rolou, Leandro, driblou pro meio, bateu pro gol, defendeu! Bob prende bola, pressionado pelo Neto, bom passe pro Feitosa, bateu o Renato! Pra Malcom, ele é perigoso, é habilidoso, driblou, bateu pro gol, envolveu pra Xeré! Prega pra Jonas, pra cima do Dudu, bom passe, gol! Gol! Na proteção, rolou pro Vitor, com espaço no Gilvão, Vitor! Pra fora! Caiada do Fos Cataratas, lá no segundo pau, aguardando uma bola o Dudu. Cobrança autorizada pro Dudu, gol! Gol! O Dixon, manda pra ele. Olha o Vitor, pelo meio, boa jogada, dominou, rolou, Dixon! Gol! E Falcão, pra bater pro gol, bateu, é errado, deu certo, deu do que...